Existe um CR7 do qual você ainda vai ouvir falar Que joga futebol de primeira No clube que era de terceira Mas agora é série B, jogador E eu tenho 60 mil chegado gritando Ah, é caça-rata O Cristiano chorando não aguenta não, pai Ele mesmo Aquele que bate foto de perna aberta É o fresco, hein? Já levei até bala sem chorar Tá ligado, pirra? Deixa ele ver meu futebol que ele vai se abrir todinha É isso aí, Cricri Pode ser a briga e a cobra vai entrar Cristiano chorão Tu não tem chance na rodão Música 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 Legenda Adriana Zanotto